Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes desse vídeo, eu gostaria de comentar com vocês duas coisas. Esse vídeo aí que eu fiz, ele não foi bem assistido. Apesar de que eu entendo que foi um dos vídeos mais bem feitos que eu já fiz. E ele não foi bem assistido, acredito eu, que foi porque o YouTube não mostrou. Porque muitos de vocês estão vindo me perguntar sobre isso. A outra coisa que eu quero falar com vocês é que este vídeo, talvez ele seja um pouco redundante, mas ele é importante. Por quê? Porque tem muita gente que acaba me conhecendo a cada vídeo que eu faço. Eu tenho duas linhas aqui que eu estou mostrando para vocês aí. Uma linha delas são vocês, que são frequentes no meu canal. E essa linha de baixo aí são o pessoal que não me conhece, que está me conhecendo pela primeira vez. Então eu acho importante eu estar sempre mostrando e falando para vocês o que é que acontece nesse mundo nosso dos aplicativos para que a gente não acabe ficando na mão dos aplicativos. Mas vamos lá para o vídeo. Hoje tem louzinha. Afinal, por que as viagens estão com o preço lá embaixo? Eu vou fazer aqui para vocês um breve histórico do meio de transporte. Como que funcionou e como está funcionando hoje. Mas um deles fica até o final para você entender. Depende absolutamente de nós, motoristas, para que as coisas mudem. A gente vai fazer isso, hein? Prometam para mim. Olha só. Histórico do nosso meio de transporte. Antigamente o pessoal que quisesse se movimentar teria que pegar um ônibus ou então um táxi. O que acontece? Para pegar o ônibus ele era barato, mas ele era compartilhado. Tinha que ir até o ponto e dependia de horário. Ruim, né? Pegar o ônibus. E o táxi é caro, particular, lógico, né? Você poderia pegar um táxi só para você e você tinha a possibilidade de chamar por telefone. Mas esbarrava muito nisso aqui, caro. Aí alguém teve a ideia de criar o quê? A Uber. Plataforma de transporte que é por aplicativo. Aí o que acontece? Tem a característica de ser particular também. Você chama por aplicativo e ele é um meio de transporte barato. Inclusive a Uber chega a ser até mais barato do que o ônibus, né? Porque hoje você pode colocar quatro pessoas dentro do carro e fazer as viagens aí que saem bem mais barato do que o ônibus com todos esses problemas aqui. Então é a solução para quem quer se deslocar, para quem quer viajar. É o Uber. É a plataforma por aplicativo. Acontece que as viagens, mesmo sendo baratas, Elas ainda sofreram alguns problemas e tiveram que ser muito mais barato. Elas tiveram que compartilhar a Uber, né? Que era criada apenas como aplicativo de transporte principal. Ela teve que disputar com a 99, com o WinDrive, com os aplicativos regionais e também com as viagens particulares que sempre existiu. Ou seja, todos esses elementos fez com que a Uber e os aplicativos fossem mais barato ainda. Além disso, tem outro fator que torna os aplicativos mais barato ainda, que é o quê? A oferta e a demanda. Se a procura é baixa e a demanda é alta, o que acontece? A procura do passageiro ali é baixa e tem muito motorista. O que acontece? Continua muito mais barato. Então, olha só os fatores que influenciam no preço da viagem. Além disso, tem outras coisas ainda. Olha só o que está acontecendo. A gente já vai chegar em nós, hein? Passageiro, ultimamente, tem conhecido muito do aplicativo. Ele sabe hoje que tem motoristas fazendo viagens por preço lá embaixo. Esse motorista, que é o motorista desavisado, que eu escrevo aqui, né? Para não ser maldoso como motorista. Quem são eles? Basicamente, aqueles que realmente precisam demais daquela viagem. Né? Pessoas que têm carros financiados, alugado, quem trabalha com GNV, quem trabalha com elétrico, quem faz só um serviço extra, além de outras coisas, né? Pessoas que vendem produtos dentro do carro. Então, boa parte desses motoristas aqui são os motoristas que fazem com que as viagens fiquem mais baratas. Eu sei que vai ter aquele que vai falar, Samuel, eu tenho tudo isso. Meu carro é financiado ou alugado, eu vendo produto, eu trabalho com GNV, trabalho com elétrico, mas eu não sou desavisado. Ótimo, excelente. É você mesmo que é o que faz com que a viagem não sofra todos esses problemas de ser cada vez mais barata. Então, parabéns para você. Você não faz parte desse rol, porque você não é um motorista desavisado, apesar de ter carro financiado, alugado, etc. Então, aqui nós vamos para o motorista que conhece as coisas, que está aqui no meu canal, que assiste nossos vídeos. Ele, basicamente, ele vai ter ali o carro próprio, ou que seja alugado, financiado ou elétrico. Ele trabalha com álcool, gasolina, ele faz a conta. Ou seja, esses motoristas sabem os seus custos. E eles sabem que não deve fazer viagem, por exemplo, de R$5,50. A outra coisa que vocês têm que pensar, isso daqui, todos os motoristas, menos os desavisados, né, que não pensam em nada, que, infelizmente, faz com que a viagem se torne mais barata. Tem que pensar no custo, tem que pensar na despesa, para que você possa obter o seu lucro. E, para isso, o que você não pode fazer? Basicamente, as viagens curtas. Ah, Samuel, viagem curta está dando R$3,00 o quilômetro. Mas você não enche o borná, como diz, né, aqui no interior. Você não enche o seu caixa, fica trabalhando, cansa demais e não vê dinheiro. Então, cuidado com as curtas, tá, gente? Além do que, você faz com que o algoritmo jogue só esse tipo de viagem para você e você vai trabalhar para caramba e você não vai ter lucro. Então, a outra coisa que está acontecendo é, nunca faça viagens longas. Eu não consegui encontrar, até agora, nenhuma viagem longa que seja boa. Por quê? Porque, muitas vezes, você tem que voltar, às vezes, tem pedágio e você vai ficar com a despesa. Então, qual que é o ideal? Viagens médias, acima de R$10,00, R$12,00, R$15,00, R$20,00. Ali você vê a sua cidade, o que é para você, dentro da sua cidade, uma viagem média. Então, tem que entender isso, gente. E, lógico, não para viagens com menos de R$10,00, que eu sei que tem muita gente que acaba fazendo. Não tem como. E, também, sim, para viagens maior ou igual a R$2,00 o quilômetro. Ideal, mais do que R$2,00, sempre, sempre mais do que R$2,00. Nas médias, se fizer viagem longa com R$2,00 o quilômetro, você vai perder dinheiro. Então, gente, olha só como é simples. Para que você consiga manter as suas viagens com preços maiores, treinem o algoritmo fazendo esse tipo de coisa aqui. Esse é o ideal. Mesmo que você tenha carro alugado, tenha GNV, elétrico, financiado, faça serviços extra. Ah, não, eu só desloco para o meu trabalho e depois eu volto. Não importa. Pagando a gasolina, está bom. Isso é o que faz com que as viagens fiquem mais baratas. Então, são N fatores. Tem outros. Nem cabe na lousa aqui, depois que eu pensei em algumas outras coisas. Mas eu acabei deixando desse jeito aqui. Então, o que você precisa fazer, meu colega? O que você precisa fazer, meu colega? Motorista que conhece as coisas e que mede o seu custo, as despesas e lucros. Eu sempre falo do Rebu. O Rebu está funcionando perfeitamente agora, depois da atualização. E acho que vale a pena vocês atualizar aí no aplicativo e usar para que você consiga ver ali se aquelas viagens compensam ou não. Então, basicamente, o que está acontecendo? Disputa entre as plataformas para ver quem é o passageiro que vai mais barato e também o motorista que faz viagens mais baratas. Teve uma CEO da Uber aí que falou, a gente está no equilíbrio entre o quanto o passageiro pode pagar, o mais alto que ele pode pagar e o mais baixo que o motorista pode fazer. Então, gente, é aí que está o nosso negócio. Busquem conhecimento. Acompanhe a gente aqui para que você sempre faça viagens que interessam para você e não para o passageiro. Isso é bem importante também. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Tem alguma coisa que eu esqueci aqui? Coloca aí também nos comentários que a gente vai lá e assinala também. Assista o vídeo. Vou deixar no final aqui os vídeos que eu falei no começo aí. Porque eu achei estranho. Vocês estão perguntando para mim de algo que já está pronto, já está feito. E o YouTube realmente não indicou para vocês um vídeo que para mim foi um dos mais bem feitos. Eu tive o cuidado de anotar cada coisa ali. Então, assistam aí e a gente vai se falando aí. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.